Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém bloqueio de bens contra suspeito de negociar votos para escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O colegiado negou o segmento a recurso especial que buscava reverter o bloqueio de mais de 287 mil reais, decretado contra um dos suspeitos de integrar um esquema de corrupção para compra de votos de países africanos na eleição que escolheu o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. As investigações foram realizadas pela Polícia Federal por meio da operação Unfair Play. De acordo com o processo, o suspeito teria participado de atos de intermediação, ajuste e pagamento de vantagens indevidas para garantir os votos. Por isso, foi denunciado pelos crimes de corrupção e organização criminosa. O juiz de primeiro grau determinou também o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis dos investigados e de pessoas jurídicas a eles vinculadas, no âmbito da apuração de suposto dano moral coletivo causado pela organização criminosa, estimado em um bilhão de reais. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a legalidade do bloqueio, mas limitou a 30% do faturamento à constrição do patrimônio das pessoas jurídicas. O relator do recurso no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou que a medida determinada pela Justiça Federal pressupõe a existência de indícios concretos da responsabilidade por crime que resulta em prejuízo para a fazenda pública. No voto, o relator destacou que o TRF2 enfatizou a urgência da medida em razão de um prejuízo material de aproximadamente 6 milhões de reais e de supostos danos morais avaliados em um bilhão de reais, justificando o receio de insuficiência patrimonial dos réus em caso de condenação.